O que é trato? Na fruta escrita Mas da palavra Vem bem Amo o pobre Deixo o rico Fico como um tipo-dito Não me envolvo em cor da luz Observe O meu sentimento Da grandeza Sempre longe Como fiz o pobre longe Tenho muito poucos amigos Porém bons Que são antigos Fujo sempre a hipogresia A santice A fidalguia Das manadas de barões Beijo bem Antitrumpuns Faço versos Não só o varte Digo muito disparagem Mas só a retofendiência A virtude E a imparável Eis aqui o jantumim Que no placto anda morfino Sei que é louco e que é pateta Quem se mete a ser poeta E no século das luzes Os birbantes mais lapuces Compram negros e comendas E com tretas e com furtos Vão subindo a passos furtos Fazem grossa pepineira Só pela arte do vinho E com jeito e com imparável E com jeito e provisões Davam altas posições Mas eu Sempre vigiando Dessa surpresa Formalhando de credente bem ou mal para ser bronte com a história. Bom, dirijo de credente de pílula sabedante que braçou na arte divina com sulfatos de tribina, trabizanas, xarofadas e mil outros pataguados. E sem pingo de um rubor de gastou dos cadubridos. Não tolero magistrados cadubriu descuidado? Vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico e ao nome. Mas só ajo renda o crime no mendigo que deprime. Neste, tô com dupla força. PÁ! Fé que amanha percordoso. Fugio léguas do lojista, do peado, do sacrista, procoadilos desgraçados, que se fazem ruim ou rato, mas que tendo ocasião são mais velhos que o leão.